Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e com imenso prazer que eu venho hoje gravar a 29ª aula do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral Inorgânica. Se você quiser conhecer mais sobre todo o nosso projeto, acesse o nosso site www.quimicadoamigo.com.br, onde você encontra informações sobre os três blocos de aula, Química Geral Inorgânica, Fisico-Química e Química Orgânica. Além disso, você encontra no nosso site ainda uma série de links interessantes, o quarto bloco, que são as dicas do amigo, algumas orientações de estudos, o nosso diferencial, uma série de listas de exercícios, todas postadas com gabarito, você resolve aí no conforto do seu lar, e na sequência, numa segunda fase do nosso projeto, a gente posta as resoluções comentadas aqui, pra que você possa aprender Química aí de uma maneira completa, tudo bem? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Pra nossa continuidade no estudo das ligações químicas, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as exceções à regra do octeto. Isso mesmo, a gente tá trabalhando lá, ligação iônica, a gente trabalha o ligação covalente, agora a gente vai trabalhar algumas moléculas em que aquela ideia de octeto, que o átomo tem que ter oito elétrons na camada de valência pra ficar estável, algumas moléculas que aquela ideia não é tão válida assim, né? A princípio, a gente acreditava que só com oito elétrons o átomo ficava estável. À medida que os equipamentos foram avançando, as técnicas de análise foram avançando, a gente percebeu que aquilo era só uma referência. Existem, sim, átomos que estabelecem, que se estabilizam, na verdade, que conseguem formar ligações estáveis com menos, com mais, ou com um número ímpar de elétrons na camada de valência. É exatamente isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Na primeira lousa, a gente vai trabalhar moléculas com octeto incompleto. Na segunda lousa, a gente vai colocar um exemplo com expansão do octeto e um exemplo onde a molécula fica estável com um número ímpar de elétrons. Isso mesmo. E por que dar ênfase no octeto incompleto? Acho que você já percebeu que a ênfase maior da aula é aqui. Porque na aula de geometria molecular, a gente vai usar essa ideia. Quando a gente expande o octeto, a geometria molecular resultante não é objeto de estudo no ensino médio. Então a gente não vai se aprofundar nessas moléculas, somente nas que têm o octeto incompleto, porque a gente vai voltar a estudá-las quando a gente falar em geometria molecular. A explicação mais profunda disso também a gente vai dar em uma nova etapa, num novo momento no canal, quando a gente terminar de postar todo o curso básico de química, terminar de postar todas as listas de exercícios resolvidas, a gente vai dar uma aprofundada nos temas mais importantes da química. Esse é um deles. A gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de hibridação de orbitais. Uma coisa bastante interessante, mas que não é o caso da gente trabalhar isso agora, principalmente porque isso não está aí no programa dos grandes vestibulares aqui da região de São Paulo. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai trabalhar o berílio e o boro. São dois átomos que têm o berílio número atômico 4, então se você fizer a distribuição eletrônica aqui, você tem um S2, dois S2. É o primeiro átomo da segunda família, a família dos metais alcalinos terrosos. E o boro, você vai fazer lá um S2, dois S2, dois P1. Ele é o primeiro elemento da família lá aqui onde está o alumínio. É isso mesmo. Olha só o berílio. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Dois elétrons. Olha o boro, quantos elétrons ele tem na camada de valência? Três elétrons. O que a gente pensa? Quando o berílio, que tem dois elétrons na camada de valência, encontra alguém que tem mais do que cinco elétrons na camada de valência, vai estabelecer a ligação iônica. Mesma coisa a gente pode falar para o boro. Acontece que na prática, na realidade, o negócio não é bem assim. Lembra que ligação iônica não é simplesmente metal com não metal. Envolve a diferença de eletronegatividade, a afinidade eletrônica, a energia de ionização. Lembra disso? Pois é. A combinação desses dados todos resultam em moléculas com berílio, onde ele não perde os dois elétrons. Ele vai compartilhar elétrons. E o boro também vai compartilhar elétrons. Ora, se eles compartilharem elétrons, como é que vai ficar a molécula? Coloquei dois exemplos aqui. A gente vai fazer o fluoreto de berílio e o cloreto de boro. O flúor e o cloro são elementos da família dos halogênios. Eles têm sete elétrons na camada de valência. Vamos desenhar como ficaria a estrutura covalente, a estrutura molecular dessa substância aqui. O átomo central vai ser o berílio. Então a gente vai desenhar ele aqui. O berílio com os dois elétrons dele de valência. E os átomos periféricos aqui. O átomo de flúor com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E o outro átomo de flúor aqui com sete elétrons. O que vai acontecer? Eles vão fazer a ligaçãozinha covalente deles aqui. Vão estabelecer uma ligação covalente aqui, outra ligação covalente aqui. Essa molécula é estável. E olha só que interessante. Quantos elétrons na camada de valência, quantos elétrons vai ficar aqui o nosso átomo de berílio? O átomo de flúor está com oito, tá? Se você contar aqui dentro desse círculo que eu fiz, dois, quatro, seis, oito. O outro também, dois, quatro, seis, oito. Mas olha o berílio. Um, dois, três, quatro. Ele ficou estável com apenas quatro elétrons na valência. Não tem problema nenhum. Isso não é aquela regra. Não era para a gente seguir ela cegamente. E eu já disse isso para vocês lá nas primeiras aulas de ligação. Tudo bem? Então aqui está uma exceção à regra do octeto. Quando aparecer o berílio para você montar uma molécula, fica esperto. O berílio é uma exceção. Vai ficar estável com quatro elétrons. Ou seja, com o octeto incompleto. O mesmo acontece com o boro. Vamos desenhar aqui o boro como nosso elemento central? Olha só. O boro aqui tem um, dois, três elétrons. Vou colocar aqui os cloros ao redor dos bóros. Olha só. Do boro, desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse cloro ficou feio, hein? Olha só. Uma ligação covalente simples aqui. Uma ligação covalente simples aqui. Uma ligação covalente simples aqui. Olha os cloros. Estão todos estáveis com oito elétrons. E se você desenhar a nova estrutura, que é a nova eletrosfera do boro, olha só o que você vai encontrar. Ali dentro tem apenas seis elétrons. Então, olha só. O berílio estabilizou com quatro elétrons. E o boro estabilizou com seis elétrons. Que maravilha. Então, eles são exceções à nossa regra do octeto, onde eles aparecem com o octeto incompleto. De novo, a gente está mostrando certinho as estruturas desses dois, porque a gente vai usar eles nas aulas de geometria molecular. Isso mesmo. Quando a gente for trabalhar geometria molecular, a gente vai retomar essas moléculas e vai mostrar para vocês quais são as geometrias resultantes delas. Agora, eu vou dar uma licencinha e na próxima lousa, eu vou colocar octeto expandido e número ímpar de elétrons na camada de valência. Fala, galera. Voltamos agora com uma lousa nova, onde hoje eu vou trabalhar um pouquinho o octeto expandido e quando a molécula fica estável com o número ímpar de elétrons aí no nosso átomo central. O octeto expandido, a gente não aprofunda porque a gente não vai estudar a geometria dessas moléculas. Tudo bem? Mas eu vou mostrar para vocês quais são os átomos que vão apresentar aí, em linhas gerais, na sua grande maioria, o octeto expandido. Átomos de fósforo e de enxofre. Se você lembrá-la das nossas aulas de distribuição eletrônica, o fósforo tem 5 elétrons na camada de valência e o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência. E eu queria mostrar para vocês a ligação, ou seja, a molécula do cloreto, do pentacloreto de fósforo. Olha, tem 1 fósforo e 5 cloros. Como que a gente monta essa estrutura? O fósforo vai ser o nosso átomo central. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. E ao redor dele eu vou ter 5 átomos de cloro. 1, 2, 3, 4, 5. Cada cloro tem aí os seus 7 elétrons na camada de valência, como a gente já viu aí na outra lousa, né? Aliás, a gente já tem visto aí há bastante tempo aqui no nosso canal, né? Olha só que interessante. Beleza? Tá bom, olha lá. Cada cloro aqui tem 7 elétrons, o fósforo tem 5. E vamos fazer as ligações entre eles aqui, ó. Uma ligaçãozinha covalente aqui, outra aqui, outra aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. E se você perceber bem, cada um dos cloros fez uma ligação, tá com 8 elétrons, maravilha. Agora, se você olhar pro fósforo e for contar a quantidade de elétrons que eu tenho aqui dentro, você vai chegar numa conclusão. Aqui a gente tem mais do que 8 elétrons. Na verdade, a gente tem 10 elétrons aqui dentro. Olha só que interessante. Esse átomo de fósforo, ele teve o seu octeto expandido. Ao invés de estabilizar com 8, ele estabilizou com 10. Mas isso pode acontecer com um átomo de fósforo, com um átomo de enxofre e com uma série de outros átomos. Que, de novo, não é objeto de estudo do canal aprofundar isso agora. Em algum momento aí, mais pra frente, a gente vai fazer esse aprofundamento. Tudo bem? Olha lá. Então, essa molécula fica estável com 10 elétrons, ou seja, com 5 pares eletrônicos. Maravilha, né? Estranho. A gente estava acostumado só com 8, agora a gente já viu com 6, com 4, com 10. Pois é, naquela regra lá era só um ponto de partida para os nossos estudos. E a gente vai ver agora moléculas que apresentam um número ímpar de elétrons na camada de valência. Os principais destaques são o dióxido de nitrogênio, o monóxido de nitrogênio e o dióxido de cloro. Eu vou montar a molécula do NO2 para vocês, que se um dia for cobrada em vestibular, vai ser cobrada uma dessas três. São muito parecidas, mas a mais cobrada mesmo é o NO2. Tudo bem? É um óxido não metálico, vai formar chuva ácida. A gente vai ver isso nas aulas de química inorgânica. Tudo bem? Então, vamos montar a estruturinha dessa molécula. Aqui eu tenho dois átomos, né? Um átomo de nitrogênio e de oxigênio. O átomo de nitrogênio vai ser o nosso átomo central. Então, vamos desenhar aqui o nitrogênio com seus 1, 2, 3, 4, 5 elétrons aí na camada de valência. Tudo bem? E eu vou posicionar os nossos oxigênios aqui ao redor. Vou posicionar um oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou posicionar um outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, a gente pode fazer diversas tentativas, mas a única coisa mais lógica aqui para a gente poder montar essa estrutura é isso aqui. Olha só. Faz uma ligação dupla aqui com esse átomo de oxigênio. Agora, esse átomo de oxigênio tem 8 elétrons. Só que o átomo de nitrogênio ficou com 5 dele e mais 2 aqui ficou com 7 elétrons. Pessoal, fazer uma ligação única aqui não vai rolar. O que acontece? A gente vai fazer uma ligação covalente dativa aqui. Lembrando que ligação dativa é só uma simplificação para a gente aqui do ensino médio, para as nossas aulas de preparação para vestibular. Lá na universidade você vai ver que ligação dativa, covalente é tudo igual. Porque não importa de onde vem o par de elétrons, o importante é que eles estão unidos. Mas vamos lá. Olha só como é que vai ficar essa molécula aqui. Presta atenção. Esse átomo de oxigênio aqui, esse átomo de oxigênio, ele está com uma eletrosfera com 8 elétrons. Está estável. 2, 4, 6, 8. Maravilha. Esse também está com uma eletrosfera mega estável aqui com 8 elétrons. Agora dá uma olhadinha para esse nitrogênio aqui. Vou fazer a tela de preto aqui para dar um destaque. Olha o que está acontecendo com a eletrosfera deste nitrogênio aqui. Ele está estável com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Isso mesmo. Olha, ficou um número ímpar de elétrons. Ora, mas existe? Existe sim essa possibilidade também. Ela é comum? Não. Vai ser encontrado tudo quanto é molécula? Não. Mas ela existe. Por isso a gente trabalha aqui no canal apresentando isso para vocês. E aí eu dou uma licencinha. Você dá uma pausa, copia, digera essas informações. Porque acabou de terminar mais uma aula aqui no nosso canal. E eu agradeço demais a sua presença. Se você chegou até aqui, por favor, clique no botão curtir. Dê uma curtida aí na nossa aula. Se você achou essa aula boa para você, por favor, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Faça com que o nosso canal seja mais conhecido pelos seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer. Apesar de que nós já estamos aí na plataforma YouTube Edu. Acabei de ganhar essa camiseta bonita aqui. Propaganda aí do YouTube Edu. Você vê um ícone do YouTube Edu aqui. Você vê o ícone do Química do Amigo aqui. Enfim, a gente está aí tentando fazer o melhor trabalho possível para vocês. Se depois dessa aula você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube. Ou envie um e-mail para mim no química do amigo arroba gmail.com química do amigo arroba gmail.com Ou acesse as nossas redes sociais. Isso, nós temos agora uma fanpage no Facebook. facebook.com.br barra química do amigo. É só você procurar lá química do amigo no Facebook. A gente tem também uma fanpage onde a gente publica alguns artigos, alguns links interessantes aí também para melhorar o seu estudo na química. Tudo bem? Galera, então foi um prazer enorme gravar essa aula para vocês. E o que eu tenho a dizer é... Beijo, tchau!